Vanderborch de Matos, secretário-geral do SIN de Saúde. Nós estamos aqui no pontapé inicial dessa grande luta que será a luta contra esse PLP. Que independente de quem ficar, desse momento político e delicado que vive o Brasil, vai ser uma luta nacional. E nós estamos aqui dizendo, Dilma, retire o PLP 257. Eu quero saber de você, Vander, como é que você se sente, qual é a sua expectativa para a união de todos os trabalhadores do Brasil, numa luta enorme que é do interesse de todos. É uma luta de muita importância, porque nós, o servidor, mais uma vez, é que está pagando o pato. Nós somos mais prejudicados. Então precisamos nos organizar, precisamos, o apoio de todos os servidores públicos, de todo o Brasil, lutar contra esse fragelo que é esse PLP 257. Então, podemos dizer que nós estamos prontos para uma greve geral no Brasil inteiro? Vamos estar preparados, sim, para uma greve geral, para tudo.